E com esse calorão que está fazendo, a gente bebe, claro, muita água. E com isso, a venda de água mineral aumentou mais de 30% em apenas um mês, mesmo com o produto custando mais caro. O Márcio é coordenador de relacionamento numa empresa em Rio Preto. Durante o dia no trabalho, ele costuma consumir muita água. Mas foi durante as viagens que precisa fazer a trabalho que o coordenador notou um aumento significativo no preço da bebida. Geralmente, às terças-feiras eu saio, retorno às quintas ou sextas. Então, a gente é obrigado a parar constantemente, porque são longas distâncias. Então, a gente é obrigado a comprar água. E, infelizmente, o que a gente tem visto é que os preços em determinados postos, em conveniências, têm sido muito exorbitantes, em torno de R$ 7,00 a R$ 8,00, meio litro de água. Uma pesquisa realizada pelo Índice de Preços dos Supermercados e pela Associação Paulista dos Supermercados mostra que o preço da água mineral aumentou 9% em 2023. Além disso, nos últimos 30 dias, o consumo também cresceu e as vendas subiram 30%. Nesta distribuidora, o proprietário notou essa elevação nas vendas pelo estoque. Mas, por enquanto, o aumento no preço não foi repassado ao consumidor final. Teve um aumento de uma água só aqui. As outras teve no começo do ano, está mantendo. Tem aumento de frete, que se você for ver, você tem que pôr no custo da água. Não estamos pondo. Por enquanto, não estamos. Mas subir mesmo só uma água. Mas o senhor acredita que, continuando esse calor, né? Esse clima bem quente, pode ser que tenha um reflexo aí um pouquinho mais pra frente no valor da água? Eu acredito que vai ter. Além das altas temperaturas terem gerado maior procura pela água, os especialistas apontam outros fatores para o aquecimento nas vendas. Acaba o produto e tem que buscar em outro fornecedor que é mais caro. Então, acaba aumentando dentro da rede dele. Sempre caro do consumidor. Desde a indústria, distribuição, é o consumidor sempre... Porque as empresas não vão ter prejuízo. Não vai vender um produto mais barato do que eu adquiri, o preço de couro, o preço produzido. Isso, os valores devem diminuir. Isso, os valores devem diminuir devido a... Eles falam que a questão da demanda, né? Diminuir. Calor diminuído, as pessoas vão comprar menos água, eu vi isso. Mas diminuir a pressão e o funcionário. É que a lei do mercado oferta e procura. A lei do mercado.